O clube militar que tem sede no Rio de Janeiro divulgou uma nota apoiando a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder um perdão ao deputado federal Daniel Silveira e ainda fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal ativando o sino das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no cenário político da direita brasileira. O texto foi assinado pelo presidente da entidade, o general da reserva Eduardo Barbosa. A nota diz, abre aspas, na noite do dia 20 de abril a nação assistiu atordoada um julgamento político inconstitucional e imoral com o intuito de cercear o sagrado direito universal da liberdade de expressão, fundamento pétreo de uma democracia. Felizmente, no dia seguinte, respaldado em vontade popular, referendada na eleição de 2018, um decreto presidencial legítimo e fundamentado em preceito constitucional, estabeleceu o Estado de Direito, constantemente ignorado por alguns ministros da Suprema Corte, com suas interpretações parciais e antipatrióticas, alinhadas com o pensamento de políticos de esquerda que insistem no retorno ao poder de criminosos, mas que não convencem nem o pior estudante de direito. Lamentável termos no Brasil ministros cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão, pelo cheiro de podre que exalam. Parabéns ao Brasil por comemorar seus 522 anos de descobrimento com renovada esperança de que a verdadeira democracia há de prevalecer. Brasil acima de tudo. Quando se fala em Exército Brasileiro, vem à nossa mente que em todos os momentos difíceis que a nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército sempre esteve presente.